Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo, hoje trago finalmente o Guipo aqui ao canal, ele fica todo encabacado de aqui estar, baby, mas acho que com naturalidade, vamos abrir presentes. Bora lá então. Pronto, no vídeo de hoje aquilo que eu vos trago são recebidos e algumas compras, mas mais recebidos que compras, eu acho, para a Madalena, por isso nós vamos abrir aqui coisas em direto, a maior parte das coisas são coisas que vamos até aqui abrir em direto com vocês, porque desvia-te, baby, temos aqui coisas por abrir, tipo sacos e cenas. Sim, há cenas que não sabemos mesmo o que é que há, outras que obviamente já dão para adivinhar e outras que compramos e que sabemos o que é que é. E pronto. E pronto, é isso, por isso este vai ser um vídeo de recebidos e compras para a Madalena, por isso agora sim, sem mais demoras, bora lá começar. Atenção, há coisas que nós não sabemos se são para mim ou se são para a Madalena, porque isto está fechado, então... Isto é para a Madalena, Inês Bernardo, Babies and Kids. Como se estivesse velha, fala-se o que é a Madalena, mini vaidosa, e isto diz mini vaidosa, malta dá para acreditar? Mini vaidosa. Abrir no fim. Ah, deve ser a carta que é para abrir no fim. Ok, eu abro no fim. Ou esse aqui é primeiro? Não tem nada a estragar este laço, mas... Baby, tens que cortar. Vai ter que ser. Inês Bernardo, Babies and Kids, obrigada pela sua compra. Isto depois eu leio no fim. Ah, tão querido, roupinhas para a minha pequenina. Não é mesmo querido? São pandas? Sim, são pandas, e isto é para a Xuxa, recebemos esta coisinha para pôr a Xuxa, adorava poder ficar à parte, mas não tem nada a ver, isso é para ti. Tão querido, mas isto é para quando ela já é maior, olha só, vou explicar como está aqui nesta foto, eu não consigo fazer zoom. Pronto, e depois este coisinho para pôr a Xuxa, e este, estas jardineiras assim, que também são muito, muito, muito queridas. Obrigada Inês Bernardo, até agora estamos a amar. Ah, que giro! Isto é basicamente para... Isto basicamente é para vocês tirarem tipo grandes chapas para o Insta-Cubeiro e tal. Bem, isto é basicamente um, mas eu não sei o nome em concreto disto, mas é muito mais seguro os bebés dormirem dentro destas coisas, tem aqui um fecho, e o bebê fica aqui dentro do berço, e não precisa de lençóis, não precisa de cobertores, fica super quentinho e aconchegado aqui dentro, e eles adoram. Este tem os bracinhos para ele pôr por fora, e pronto, basicamente é isso. Inês Bernardo, nós adorámos, é muito giro, adorámos todas as coisas que enviaste, por isso... Agora, vamos partilhar com vocês outras coisas que nós comprámos, porque senão fica só o vídeo de abrir presentes. Esta câmara basicamente faz com que vocês possam ver o vosso bebê, falam com ele, e é a mais recente novidade no mercado. O próximo kit que nós recebemos foi da Uriage, e basicamente veio este saquinho muito querido, com os cremes da Uriage, desde um creme hidratante, um creme lavante, um sabonete, e ainda o primeiro creme para as fraldas. Por isso, Uriage, muito obrigada, tenho a certeza que a Madalena vai adorar. Não achas, baby? Acho que sim. Também vou vender aqui este. Este é da BBMI by Joana Teles. Isto também penso que sejam coisas para mim, por isso não pertence a este. Não, mas é roupa de mãe. Pronto, isto são coisas para mim, por isso terá que ficar para outro vídeo, mas muito obrigada. Fabiana Oliveira enviou-nos, enviou-lhe. Oh, tão giro! Tens de tirar isto. Oh, isto é para o corte da Madalena, obviamente. Portanto, basicamente é um miadar. Agora temos aqui... Fraldinhas! Fraldinhas! Estas fraldas Mami e Baby são super soft e skin friendly, perfect fit, ou seja, servem bem ao bebê. São ainda bio bag, portanto, são boas para o ambiente e mais ecológicas. E pronto, malta. Muito obrigada, Mami e Baby. Tenho a certeza que a Madalena vai amar estas fraldas. E eu também. Vamos ao próximo presente. Tira também um bebê, porque senão este vídeo fica muito grande. É Natal! Este presente é da Love & Colors. Abre também este. E este é de quem? Este é da Margarida Almeida. Lamiré. Espera, eu também quero ver. Adoro! É tão giro! Desculpa, eu me estretamente. Mas é que eu adoro isto. Isto ficava mesmo bem. Está ao contrário. É assim. Isto ficava mesmo bem com aquela caminha, Baby, que eu tinha visto. Não sei se tu te lembras. Isto é muito giro. Dá assim um tom mais... Oi? E é uma nova marca a quem nós também desejamos muitas felicidades. Vamos agora abrir este. Põe-me só isso aí, Baby. Tantararã! I love you to the moon and back. Para o quarto da Madalena. Para o quarto da Madalena. Love you to the moon and back. Foi isto que nós recebemos. Muito obrigada. Estamos imenso. Bem, entretanto, outra coisa que nós também recebemos foram estas aveianas. Foi a minha amiga Mariana que trouxe do Brasil. Que não dá para ver assim muito bem. Porque eu não consigo achar mais lá. E o Gui também adorou. Muito fofas. O que é que gostaste mais destas aveianas, Baby? Eu também. Eu gostei mesmo do facto de serem tigress. Amiga, nós amamos as aveianas. Por isso, pronto. Fica a dica para bebês. Bem, entretanto, nós selecionámos algumas coisas que achámos super importantes para esta primeira fase do bebê. Isto foi da Chic. Nós escolhemos este kit Natural Filling, que é basicamente para um recém-nachido. Por isso, se vocês tiverem amigos que vão ter algum bebê ou assim. As tetinas dele já vêm viradas com o formato de mamilho. Pronto. Essas coisas todas super importantes para o bebê. E aqui são mais outras, pronto, para... Para quê? Tipo, recargas. São recargas? Sim, para guardarem. Tipo, leitinho. Não é? Sim. Sim, este basicamente é para... Imaginem, no caso, vocês precisarem tirar o leite e guardar no frigorífico ou até mesmo congelar. Vêm aqui as partes de baixo e depois é só porem a tetina, a parte de cima. Tetina. Para tirar o leite, nós escolhemos esta... Escolhemos esta máquina elétrica para retirar o leite. Este, achemos que é mais prático, eu não sei, nunca usei, não é? É que existe a máquina elétrica e existe a manual. E a manual tens que fazer este movimento, pronto, tipo bomba. E este aqui não. E pronto, eu ainda não tenho feedback a dar quando tiver dor. Depois temos aqui os 5 acessórios essenciais. Podes abrir, podes abrir. A caixa pode ir fora já. Só estava à espera deste vídeo. Entretanto, os 5 essenciais... Não faz isso! O que é que te contém? Não é muita querida, eu acho isto um amorzinho. Ora, uma escova... Está bem longe, baby. Um pente. Baby, deixa que eu vou simar mais. Uma escova, um pente, uma esponja e... Então, temos aqui um peixinho que é um termómetro. Depois temos uma esponja, temos uma tesoura que... Eu não vou atrever a usar isto. Pode ir bastante devagarinho. Então, aqui temos um pente e uma escova. E estes são os 5 essenciais. Pronto. E agora, a faldinha, estás preparada? Sim, ok. Eito! Mais casinhas, queridas! Ah, isso é tão bem. Deixa eu ver lá. De onde é que é? Begakids. Begakids. Vem, então, esta coisinha para pôr... Vem assim com esta coisinha para pôr a chupeta. Depois, este saquinho, que eu não sei ao certo para... Para guardar, por exemplo, a chupeta. Pronto, para guardar. E depois, temos esta mantinha muito querida, que dá de um lado, assim, branco e cor-de-rosa. E deste lado é todo branquinho. Eu não estou a agradecer a toda a gente, porque as tu já sabem que eu digo. Orquídea? Obrigada. Não se vai ver, baby. É diferente. Ok. Espera, agora eu pusei este aí. Ah, espera, este é bem. Este é da marca Orquídea. Muito obrigada, Orquídea. Deve ser da Begakids. Isto parecem mini paes brancas. Vocês não estão a perceber. Vejam só. Isto é muito querido. O vestido... Tão querido. Agora, tenho aqui este coisinho da Kills, que a Kills enviou. Muito fofo. Só a caixinha já é um amor. E pronto. O que eu vou fazer? É um pão de box. Mas pronto. Mas e que nem... Basicamente, temos aqui... É um bodizinho. Este eu já repartei. Este eu já tinha visto. Mas é muito querido. É um body assim. Este é um air and body wash especial para baby. Aqui temos creme para corpo e cara também. Os produtos daquilo são muito bons, porque também são todos com produtos naturais. Então, é muito fixe. Este é um óleo para a mãe e para o bebê. Ah, é também para a mãe? Espera aí que isto agora é bom, porque estrias e não sei o quê. Go Natural Maria Vaidosa. Eu não sei se isto é de Go Natural ou se não. Para nós é importante dar o melhor aos bebês e cuidar das mães. Mas por isso enviamos estes miminhos. Pronto. Isto foi a Go Natural que enviou. Nem sabia que eles tinham estes miminhos. Enviaram uma chucha de silicone. Enviaram também esta água micelar de limpeza para rosto e corpo. Um creme natural desta marca, Atitude, Blooming Belly, Natural Cream. Um bebron também, muito giro, em vidro. Ah, eu adoro bebrons em vidro, acho tão giro. Um chá para beber durante a gravidez. Estou muito curiosa, porque eu adoro beber chá. E vou já pôr aqui de parte para experimentar. Gosto. Ah, umas toalhitas water wipes. Aqui basicamente são só feitas com água. São feitas com água. 99,9% é água e 0,1% é extrato de fruta. Extrato de fruta. Incrível. Aqui estão as. Vamos experimentar e depois damos fico. Muito obrigada, Gão Netschel. Foi muito simpático da vossa parte. Eu quero abrir este da Corinda Farm que está aí há séculos por abrir. É gigante. Ai, que gordo. Uau. Vocês não têm noção, está há séculos no quarto da Madalena por abrir. É o quê? É um quadro com M de Madalena. E deste lado temos, então, este coisinho fofo. Mais. Estes cremes, água miscelar. Eu sou um bocado ignorante quanto a bebés, mas eu não percebo porque é que toda a gente produzia água miscelar. Eu não sabia que os bebés usavam água miscelar. Estou mesmo pronta para ser mãe. Shampoo extra suave da Corinda Farm. Um shampoo dois em um. A minha filha vai com um cabelo lindo. E ainda um creme corporal ultra protetor. Vai andar sempre todas muito cheirosa. Deixa-me ver. Olá, meu foda e Gui. Antes de mais parabéns aos papás que o futuro vos sorria sempre aos três. Muito obrigada, Corinda Farm. Vocês foram muito queridos em enviarmos isto tudo. Outra coisa que nós também trouxemos da Chico foi a almofada da amamentação. Esta foi a cor que eu escolhi. Tem sim estes detalhes. E basicamente esta almofada põe-se assim aqui à volta para o bebê amamentar. E também dá muito jeito para os pais, para terem uma posição mais confortável, para darem de mamar. Isto vendo-se na Chico, mas a marca é Bopi. Bopi. Agora, temos aqui a Baby Dove. A Baby Dove enviou-nos, foi logo dos primeiros a enviar, só que não estávamos à espera deste vídeo para conseguirmos partilhar com vocês. E aqui dentro vem também uma data de cremes. A Baby Dove apareceu há pouco tempo, pelo menos cá em Portugal. Eu não tinha conhecimento que existia Baby Dove. Tu conhecias Baby Dove? Não. Pronto, basicamente temos então um sabonete normal, creme hidratante de corpo, tem também toalhitas, um head wash total sensitivo moisture e adorei também a caixinha, achei muito querida, por isso Dove, muito obrigada. Agora temos aqui uma caixa da Maria Emília Ferreira Luís Pinho. Ah, tira a caixa Baby. Tira a caixa. Ah, que giro, é tudo cor de rosinha. Isto é de que marca? Olá Mafalda, Sampaio, espero que estejas bem. Envio-te estas peças para o teu bebê, espero que o orres. Fiz com muito carinho, já faço há alguns anos artigo de bebê. Não fiz Emília 4 Bebê. Emília 4 Bebê. Emília 4 Bebê é o nome desta página. Bem, entretanto isto parou, mas estava a mostrar-vos esta encomenda super gira que nos enviaram da Emília 4 Bebê, Emília 4 Bebê. Muito querido, tudo com, a dizer, madalina, personalizado, vê-se que é feito com muito, muito gosto e amor. A sério, eu adorei. Não adoraste, Gui? É muito, muito querido. Os promenores todos. Pronto, temos então, vou-vos mostrar cada peça individualmente. Adorámos também o facto do nosso tipo de estar simples, apesar da cor rosa e estar seguindo. Sim, nós não adoramos realmente muito a bonecada e gostamos mais assim. Eu adoro cor-de-rosa, por isso. Obrigada. Temos então a bolsinha com as coisas para a madalina, em cor-de-rosa, com umas estrelinhas brancas e diz madalina em bordado. Mais. Depois temos aqui dois barbetes. Estes barbetes são a coisa mais querida de sempre. Eles, quando são pequeninos, estão sempre a bolsar. Por isso, eu acho importante também eles terem sempre um barbetes. Estes dois são muito queridos. Um diz madalina e o outro não diz nada. Gostei imenso dos dois. Depois. Ai, meu Deus. Mais uma bolsinha maior. Isto é bom para andar sempre no carrinho. Numa linha dela. Ai, a toalha de banho. Que amor. Aqui na parte da cabeça diz madalina. E depois isto tem um brilho sozinho aqui. A bebecinha. Não é, meu querido? Muito giro. Muito giro. Olhem, eu estou... Olha, sem palavras. Acho que este foi dos meus preferidos. Mais. Este é uma fraldinha. Uma fraldinha normal. Muito querida. Que também diz madalina aqui em cima. Que amorzinho. Ai, a malinha com as coisas. Isto é para pôr aqui os vibrões. Para levar quando vamos a algum lado. Sim, é térmico. Isto é uma fraldinha também. Eu acho que isto deve ser uma fraldinha. Tudo diz madalena. Tudo a condizer. Isto diz a dizer da mãe. Ai, este diz uma fralda também. Isto dá para levar para a maternidade. Que giro. Outra fraldinha. Este em vez de ser branco é toda cor de rosa. Passem na página do Facebook Emília 4 Bebé. Emília 4 Bebé. É sério. Adoramos. Muito giro. E por dentro, aquele que nós temos ali era todo em plástico. Este tem tipo um... Vê-se que é de outra qualidade. Tem tipo um pano por dentro. E é também impremiável. Muito giro. Emília. Se o seu nome é Emília. Muito obrigada. Adorei tudo. Tudo muito querido mesmo. Muito querido. E estou sem palavras para este presente. Muito querido. Agora, nós fomos também à Zara Home. A Zara Home também tem quantas para criança? Então, aqui temos uns cabides. Uns cabides mini. Uns cabides mini. Uns cabides mini. Mas os que eu gosto mais são aqueles. Só que pronto, estes são muito mais baratos do que aqueles, não é? Estes são assim um bocado mais grossos. São assim um pouco de casacos daqueles. Sobretudo os da magdalena. Aquelas coisas assim mais pesadas, não é? E pronto. E tem aqui também um bonequinho. Com uns lacinhos. Depois temos aqui umas fraldas. Assim, com os tons mais neutros. Fraldinhas, não sem projeito. E aqui com os tons mais brancos e cor-de-rosa. Desculpa. Força. Sim. Não sem projeito. Sim, não sem projeito. E depois compramos também um boneco que achamos muito fofo. É uma elefanta. É para ter lá no quarto dela. Será que ela vai fazer balé? Eu gostava. Vai fazer o que ela quiser. Sim. Este é o estralizador que nós escolhemos. Porquê? Porque ele é 3 em 1. Mas é mesmo. Eu sei que é. Mas é full size. Estamos a olhar aqui para cima. Full size, compacto e pode ir ao micro-ondas. Pode. Pronto. Estás muito bem informado. E pronto. E também é compatível com a maioria das bombas. Saca-leite, biberons e acessórios de bebê. Pronto. Este foi o estralizador. Não há muito a dizer também. Ah, depois escolhemos este brinquedo para a Madalena. Que dá a luz. É verdade. Isto dá a luz. E como os bebês estão sem para olhar... E dá para escolher as músicas. Normalmente é música clássica, que é para relaxar. E dá para escolher, por exemplo, os efeitos, as cores. É muito giro. Sim, porque os bebês estão sempre para olhar para o TED. Portanto, como isto é um projetor, é giro. Dá para vocês também levarem uma parte. E fazem logo a party mesmo. Comprámos estas chuchas também, que são, pronto, aquelas clássicas. Sim, e comprámos estas chuchas de silicone. Uma castanha, uma cor-de-rosa e uma transparente. A transparente veio com aquele kit que eu mostrei há bocado. A transparente veio com aquele kit que eu mostrei há bocado dos biberons. Do primeiro kit de biberons. Pronto. Depois temos aqui a Real Saboria. Enviou este kit. Sabe bonita, acho que são orgânicos. Cheira super bem. Cheira super bem. São neutros. São testados dermatologicamente, hipoalergénicos, orgânicos. Não agressivos, não tem químicos, não tem nada. Portanto, é perfeito para o baby. No caso, a baby. Picole é limão. Picole é limão. Vamos a isso. Picole é limão, né? Tadadam. Oh, 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 oh. É um bodizinho. Tão querido. Mais, 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 mais. Outro. Que amor. Isto é para que tamanho? É feito em Portugal e é 100% algodão esta marca. Que giro. Muito queridas. Oh, nesta golinha. Isto pode ser também, Babette? Não. Não. É só uma golinha? E, obviamente, isto aquece o leite sem nunca ferver, não é? À temperatura. Malta, eu não percebo nada disto, não é? Mas deve ser. Para descongelar, aquecer e desinfetar. E pronto, malta. Chegámos ao fim deste mega vídeo de recebidos para a Magdalena. E, o que é que tens a dizer? Gostaste? Gostei. Tenho que dizer muito obrigado. E pronto. E olha, espero que tenham gostado. É isto, não é? E pronto, por hoje é tudo. Nós esperamos muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Já sabem, não se esqueçam de fazer like, subscrever o canal. Eu vou deixar a morada novamente aqui na caixa de descrição. Para que vocês possam enviar os vossos presentes para a Magdalena também. Porque há muita gente que me pergunta qual é que é a morada. Portanto, vamos facilitar as coisas. Por hoje é tudo. Um beijinho a todos. E vemos no próximo vídeo. Beijinhos. Beijinhos.